Daniel Vansan. Vansan, oitava semana já de pré-temporada. O ABC aí teve aí o seu último amistoso contra o Santa Cruz de Natal. Como é que você tem avaliado, principalmente você, né, para o início já do Campeonato Potiguar? Como é que tá o Vansan preparado para essa temporada? Bom, eu tô feliz com a pré-temporada individual e do grupo no geral. Fico feliz que eu tô tendo tempo para trabalhar agora também, né, para eu me preparar. É isso que é o mais importante. Ano passado eu não tive esse tempo de pré-temporada, né, para eu chegar aqui. Então eu tô tentando aproveitar da melhor maneira possível. E eu vejo que o time se comportou bem nos amistosos. Teve altos e baixos e isso é normal, né, uma preparação. E eu creio que a gente tá preparado aí para essa estreia contra o Força e Luz e vamos fazer o nosso melhor para sair com os três pontos. Bom, Daniel, e como é que tá essa disputa aí, né, pela posição com o Márcio Azevedo? Hoje vocês dois estão ali, de certa forma, brigando, né, entre aspas, pela titularidade. E, enfim, o professor tem variado bastante, né? Alguns jogos ele coloca você, outros jogos ele coloca o Márcio Azevedo. E, enfim, como é que você tá anotando essa questão? Cara, é uma disputa muito sadia. O Márcio é um paizão, é um cara que conversa bastante com ele, porque eu tenho muito para aprender com ele. É, pela bagagem dele, pela carreira dele, pela pessoa que ele é em si. Ele veio para agregar, com certeza, ao nosso elenco. É, vai ser uma disputa boa. O professor Fernando vai ter uma dor de cabeça boa, eu creio. E quem tiver que jogar, vai jogar. Ou quem tiver que esperar, quando entrar, vai dar o melhor. E eu acho que não só na lateral esquerda, como no restante das posições, vai ser boas disputas, disputas limpas. E quem tiver melhor, o professor Fernando vai colocar. É, você que, na temporada passada, né, terminou, né, atuando na titularidade. Então, você acha que tem uma possibilidade de você começar, em 2023, como titular, avançar? E também, né, essa pré-temporada te ajudou um pouco para que você pegasse a engrenagem completa, né? Até mesmo pela situação física, você esteja um pouco melhor para já assumir essa titularidade? Sim, é, essa pré-temporada me ajudou muito. É, ainda tenho que melhorar, né, em várias questões, física, enfim. É, mas tô, tô dando o meu melhor para poder, é, estar 100% já para a estreia, né, que esse é o objetivo. Não, não vejo como uma, é, que eu tô na frente ou atrás do março, como eu disse. É uma disputa bem sadia, é, o que vale é o respeito entre eu e ele, isso a gente tem de sobra um com o outro. É, às vezes a gente pode, é, tá junto, dentro de campo, um mais avançado, fazendo uma dobra, enfim. Cabe ao professor Fernando ver onde a gente, cada um, vai atuar ali e tá preparado para poder corresponder à altura. A diretoria conseguiu manter alguns jogadores, né, do ano passado para esse ano, foi o seu caso, mas também chegou muita gente nova, né, atletas que chegaram para reforçar o elenco. De modo geral, como é que você tem enxergado aí essa pré-temporada e a qualidade do grupo que foi montado? Positiva, a pré-temporada muito positiva. O pessoal que chegou já conhecia aí mais ou menos uns 50% do pessoal que chegou e os que eu não conhecia, é, surpreendeu positivamente. Acho que o grupo tá bem unido, tá com a cabeça focada nessa estreia aí para começar bem o estadual. E só elogios, cara, o pessoal que chegou, a pré-temporada, eu acho que tá todo mundo muito bem. E, se Deus quiser, vamos começar bem aí essa temporada, que é o que nós desejamos e o que o torcedor também tá esperando da gente, né? A gente sabe que o campeonato português tem uma importância, né, Vansan, por conta do calendário da temporada seguinte, mas dentro do grupo de vocês também tem aquele desejo principal, por conta da Copa do Nordeste, né, pela montagem do elenco, pelo que o ABC vem vivendo nos últimos anos, né, os acessos, chega numa Série B, acho que aqui é o momento ideal de se brigar, chegar ali e bater de frente com as equipes, obviamente, de um poderio financeiro um pouco maior, mas pela qualidade do elenco que foi montado, pelos jogadores que chegaram, você acha que dá pra ver se você conseguia aí fazer uma ótima campanha também na Copa do Nordeste? Sim, com certeza. O primeiro passo é o estadual, né, a gente começar bem, pensar um jogo de cada vez e tá somando pontos pra fazer uma gordura, se possível, pra quando chegar o momento da Copa do Nordeste, a gente tá, sim, buscando coisas grandes dentro da competição. passar de fase, que é o que acho que todo mundo pensa, né, todo mundo quer, então acho que cabe a gente fazer o que foi traçado pra gente como meta e dar essa resposta positiva pro torcedor e principalmente pra diretoria, né, que montou um elenco de uma qualidade muito grande e a gente tem elenco pra isso, né, isso que é o importante.